Entrou o Elkson, o Cortes prendeu, mas girou muito bem, a bola na direita pro Lucas, tem espaço, vai chegando o Lucas, fez o cruzamento, olha o Elkson de cabeça, goooooool, Elkson, o artilheiro, porta-fodense no cruzamento, perfeito na cabeça, cabeceou, pra baixo, sem chances, para o Geram Ribeiro, abre o marcador do Engenhão, e agradece, agradece o Elkson, o torcedor sai do chão, jogada do Cortes, começou pelo meio, bela abertura na direita, e aí levantou a cabeça e colocou a bola na cabeça do Elkson, artilheiro é artilheiro, Lédio Carmona. Essa é a diferença do jogo até agora, o Atlético tenta fazer um bom jogo, até se esforça pra isso, mas o Badafogo tem duas laterais que atacam o tempo inteiro, a jogada começou com o Cortes, a gente falava, o Mancini tá aí pra impedir que ele ataque, mas ele vai atacar, ele tem um instinto ofensivo, ele armou a jogada até pelo meio, ele foi ao meio, deu pro Lucas, o cruzamento do Lucas, ele tinha absoluta liberdade, o Richardson não encostou, bola na cabeça do Elkson, cabeceou muito bem. Gol do Figueirense, olha o Felipe Menezes, de esquerda, gol, Felipe Menezes, abriu o sorriso, e foi comemorar com o Caio Júnior, jogadores reservas, escanteio, bola repate, volta, de repente, o Felipe tentou, arriscou, deram espaço pra marcação, ele foi tirando a bola na perna esquerda, olha que foi pra bola, não achou nada o Renan Ribeiro, amplia no Engenhão, dois para o Botafogo, zero para o Atlético, se tava difícil jogar essa bola na área, arriscou de fora o Felipe. Henrique, Henrique! Bom passe na tabela com o Lucas, recebeu, mais à frente, tentou o cruzamento, a bola vem por baixo, a disputa no meio, Felipe Menezes! Gol! Felipe Menezes, novamente, comemorar em torcedor, porque é o terceiro do Botafogo. A defesa não cortou, veio o rebote de primeira, mais uma vez, de esquerda, forte, sem chances, o chute rasteiro. Quando foi pra bola, não deu mais pro Renan Ribeiro, bateu meio prensado, tava encoberto o goleiro, amplia no Engenhão. O terceiro do Botafogo, o segundo do Felipe Menezes, e o segundo de perna esquerda, tem que chutar, Lédio, só faz quem chuta, diz o velho ditado, Felipe Menezes. Não quis saber de limpar, finalizou, três, Botafogo, zero, Atlético. Cabe ao Atlético, revertido. E terminou no Pacaembu, zero, Corinthians, dois, Figueirense. Olha o lançamento pro André, de primeira! Gol! André! Linda finalização de primeira, gol bonito no Engenhão, lançamento e bateu de primeira. Seis chances para o Jefferson, ainda tocou na bola, foi no travessão, foi pra dentro, gol bonito do André.